Fala pessoal do canal Voando Comigo, Romulo falando. Hoje eu estou aqui em Dubai, como eu disse, uma série de vlog de férias, esse deve ser o último vídeo das férias e vocês vão voar comigo de uma forma diferente, tá? Estou até um pouco nervoso, mas nós vamos voar hoje de uma forma diferente, vocês vão comigo, vocês vão acompanhar aí, tá bom? Então se chegou até aqui, dê sua curtida, se inscreva no canal e compartilhe com quem gosta de aviação, com quem gosta de viagens, enfim, com todo mundo, ok? Não vou falar agora, mas vocês no caminho vão saber como vai ser o voo de hoje, tá bom? Bora lá! Eu estou aqui aguardando, a Mukuta não me abandona, ela está aqui vindo comigo e a minha esposa também vai vindo comigo, ela vai fazer algumas imagens. Eu não sei como eu vou poder filmar esse voo, mas eu vou dar um jeito de filmar para vocês, tá bom? Bora lá! Fala galera do canal Voando Comigo, Romulo está ansioso, quem está vendo a carinha dele de ansioso, ninguém conhece, mas eu sim. Ele hoje vai fazer um voo diferente, eu não vou não, obrigada! Vai pular de um prédio no outro. O quê? Como? Tá animado, Romulo? Eu não vou pular de um prédio não. Ah não, vai voar. Não vou pular de um prédio, estou animado, mas estou com medo. Tá mesmo. Como é que ele está ansioso? Olha lá, olha, sinais corporais, ele fica sempre na defensiva. Dá oi, poiposo. Estamos agora indo, dirigindo, pegando aqui, ó, a Sheikh Zayed, lá no Museu do Futuro. Esse aqui é o hotel que a gente está, aqui é a ruazinha que a gente está indo, lá para o... Depois vamos colocar rapidinho aqui. Esse aqui é o Old Trade Center e esse é o Museu do Futuro. Olha aqui, ó, esse aqui, gente, é onde que o povo espera o ano, e eu acho sensacional o metrô. Então eu vou mostrar porque eu acho legal. Ali, ó, tá vendo? Aquela estaçãozinha ali, ó, é a estação do metrô. O metrô corta essa rua principal que a gente vai pegar agora. Tá vendo? Isso tudo aqui é o metrô. E ali é a estação, que tem uma passarela que interliga um lado do outro. Eu acho sensacional. A gente usou muito o metrô da outra vez que a gente veio e é muito bom. Vale super a pena e é tudo climatizado. Gente, a gente está chegando. Faltam dois minutos e olha que interessante isso que eu queria mostrar. Olha como é que o metrô atravessa a cidade. A gente está vindo de carro, ok. Mas o metrô chegaria no mesmo lugar. Com conforto, ar-condicionado, sem problema nenhum. Aqui é a parte da marina. São outros prédios bonitos e quase que o resto. Só para mostrar aqui, ó, de metrô também, viagem raiz funciona perfeitamente. Carro estacionado. Vamos voar? Vamos voar? Vamos voar. Mucutinho está indo. Mucutinho, coitada. Vai para tudo quanto é lugar. A gente chegou aqui no shopping. A gente começa. Aqui, ó, o check-in. Não é isso aqui que ele vai fazer, ó. É ele que vai fazer. Ele está aqui na fio, aguardando. Aí você tem que preencher aqui. Já falaram que eu não vou poder ir com ele. Então, ele vai ter que filmar tudo sozinho. E eu vou poder esperar no ponto de... Ponto final. Como eu sou curiosa, nos 10 minutos que faltava, eu vim aqui ver aonde que era o final. Olha lá, está vendo? Sai de um prédio lá na casa do chapéu e chega aqui. Não vai poder filmar. Eles vão mandar o vídeo, né? É, eles vão mandar o vídeo. Não vão poder filmar, mas vocês vão ver o vídeo. E aqui é a marina, ó. Então, a vista que o Romulo vai ter é da marina, né? Dos barcos, dos prédios. Estão passando instruções aqui de como proceder. Para fazer essa aventura. Chegamos aqui. Vamos subir o elevador agora. Gente, a gente já subiu o elevador. Agora vamos subir mais escada. Para ficar um pouco mais alto. Eu sinto um clima de tensão aqui. Porque eu estou caminhando as pessoas. Eu também estou, confesso. Bora. O pessoal que é louco também está indo junto comigo. Olha essa vista. Maravilhosa. A vista da marina de Vigão. Fala, galera. Estou aqui aguardando o Romulo. Ele vai chegar ali, ó. E eu não pude subir lá em cima. Porque é só para quem tem o ingresso. Então, eu fico aqui, ó. Lendo meu livrinho. Bebendo água. E não é porque é casal que tem que fazer tudo de barras em de jarra, né não? Cada um faz o que gosta. Agora eu acho que vem ele. Já vieram duas pessoas do grupo dele. Ele falou que era o terceiro. Vou tentar gravar aqui. Olá. Olá. Como você está? Eu estou bem. Qual é o seu nome, senhor? Meu nome é Romulo. Onde você está? Eu estou de Brasil. É o seu primeiro tempo no X-Line? Sim, é o meu primeiro tempo. Por que você decidiu fazer isso hoje? Porque Dubai é um lugar diferente. Eu sou um piloto no Brasil. E isso é uma maneira diferente de voar. Oh, wow. Você está listo? Sim, eu estou listo. Você está listo? Sim, eu estou listo. Vamos ver, brother. Vamos lá. Sim, eu estou listo. Eu estou listo. Eu vou mostrar um vídeo. Como você vai? Sim! Então, agora vai tirar a parafernalha Fala, amor Eu não tenho coragem dele Eu não E aí, o que você achou? Foi ótimo, foi excelente, foi maravilhoso No início é assustador, você tomba assim para frente Mas depois que você está voando, você está voando De qualquer jeito, aí você abre o braço, você põe o braço para frente A vista é maravilhosa, sem explicação É muito boa, vamos pagar não, vale a pena Está com adrenalina? Estou Estou, meu olho começou a mejar, estava sem óculos Mas foi maravilhoso, top, farei de novo Farei de novo Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje Hoje, literalmente, vocês voaram comigo Eu não sei como é que ficou o vídeo Porque o vídeo não foi feito por mim, foi feito pela empresa E também pela Mirela Hoje ela foi o meu staff A minha cinegraça Muito obrigado Então ela filmou, espero que tenham gostado Já deixe sua curtida aí para mim E se chegou aqui porque quer se tornar piloto de helicóptero O link está aí no curso O link do meu curso está aí na descrição É só clicar, está com desconto Tem o link de desconto, enfim E esse voo hoje foi maravilhoso Uma experiência fantástica para quem gosta de voar Repito que é para quem gosta de voar Eu, sinceramente, eu tenho medo de altura Eu não chego muito próximo à beira de prédio Eu tenho um receio em fazer isso Mas essa experiência aqui foi fantástica O medo você sente antes de sair Você está lá em cima, você sente um pouco antes Depois é voar, você está voando Então você está curtindo ali a paisagem É muito bacana Espero que tenham gostado Um abraço, fiquem com Deus Fui